Seu chefe sabe que você está aqui ou não, né? Então, eu vim para falar a respeito do programa e não a respeito da vida personal. Ah, perfeito. É o famoso no Timetanis. Por exemplo, se essa bolha aqui chegasse na outra bolha a qual meus chefes pertencem, poderia acontecer alguma coisa de errado? Talvez. Não quero conferir. Entendeu? Desliga o celular, fala que não estava disponível e tudo mais. Qualquer coisa de quem foi gravado, pô. Perfeito, perfeito. Hoje estamos gravando dia 19 do sete, tá, gente? Dia 19 do sete. Perfeito. À noite. É, cara, o Matheusinho, não é o Bolts, não, cara. Até porque nem tem categoria CS para ele ganhar do Felps, que acho que é a única coisa que o Bolts ganharia. Se bem que o Bolts é milionário também. Não que o Felps não seja, mas o Bolts é mais rico. É uma aposta do Bolts. Uma lenda! Olímpico, galera, vou aproveitar aqui o gancho do Mundo Olímpico para avisar vocês que nós, eu e certezas, estaremos juntos. Gancho, gancho. Gostou? Caralho, capitão, não tem jeito. Eu e certezas estaremos juntos. Na sexta ou no sábado está ainda pendente a confirmação da estreia do nosso Brasil de Ouro Live, que é o nosso programa olímpico, obviamente, durante as Olimpíadas aqui na Twitch. A gente dividiu algumas duplas, eu e certeza, está Ináio Otávio, VSR Cazé, Formiga e Ricardinho. E o Luiz Felipe Freitas está sozinho como TNT, mas vai ter sempre alguém com ele também para comentar cada dupla sobre o esporte. No caso do Cazé e do Vitor Sérgio, eles vão fazer sobre as finais olímpicas, o final da porra toda aí que eles quiserem. E é isso, rapaziada. Cara, quando que vão saber essa porra? Como que a gente vai... Não sei, irmão. Estou um pouco preocupado com isso. O pessoal do tênis de mesa não sabe que tem gente trabalhando, não? É, exato. Exato. E aí dia 20... Dia 20 não, né? Às 21 horas de sexta ou sábado, eu e certeza estaremos estreando esse belo quadro nas Olimpíadas aqui na Twitch da TNT. Então não perca, não vem ver o jogo com a gente que a gente já torceu para o Hugo Caldeirano. Amassar geral no ping-pongue. Ah, tênis de mesa, meu saco no frio. Se ele inventar de ganhar o ouro, esquece. Não, esquece. É nudez. Mais uma modalidade para a certeza de fingir que está entendendo o assunto. Exatamente. Só que agora eu posso falar. Eu não tenho ideia. No futebol, fala. Agora está de boa. É, cara. Eu acho que o Harvids vem muito bem nessa temporada. Cara, que foto é essa do Henrico, meu amigo? Cara, esse vagabundo é uma selfie de um cara pelado com o rapo alto, cara. Jogando o cupo alto, gente. Botando o boto para jogo, pô. A vida não é uma festa, não, cara. É oba-loba, não, gente. Vamos embora, certeza. Começa aí, vai. Vamos lá. Clima Olímpico. Michael Phelps e Usain Bolt. Vamos lá, cara. Melhor companhia no bar. Eu, eu... acho que o voto lógico seria o Bolt. Seria o Bolt. Porque ele tem cara de ser mais maneiro. O Phelps é meio que ser certinho. Mas... 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 O Phelps é do Lesco-Lesco. Ele é do Dig-Dig-Dig. Ele já foi pego... Né? Então, assim... O Michael Phelps... Porra, já ganhou a porra toda. Ele tem que... Porra, ele caga pra vida já hoje em dia. Eu voto nele. Eu voto nele por... Eu ter essa comprovação... comprovado que ele gosta do... Tadadadadada... Do... Dig-Dig-Dig. Entendeu? Eu vou votar no Michael Phelps. Guilherme, Peltrão. Michael Phelps. Você nem... Nem fala muito. Exato. Exato. Porque também... Não tem mais eu falar, mas eu me enrolo. Tem uns três chefes aí de olho no programa. Aí vai começar a... Ah, mas você incitou a Paulo Lundin. Não falei nada. Falei nada. Me identifica mais, gente. Gente, não... E pronto. Acabou. Tu gosta mais de natação. Tu gosta mais de nadar do que de correr. É. É isso. Perfeito. Marcelo, você. Você pode falar. Não, é o seguinte. Pelo mesmo motivo dos chefes, eu não vou citar a minha aproximação, o Michael Phelps. E também vou deixar o enigma aqui de por que eu me aproximo tanto de Guilherme Beltrão. Mas assim... Tá. Fechou o bonde da fumaça e vamos de Phelps. Acabou o próximo assunto. Fumaça porque gosta de fritar bife. Tem. Perfeito, perfeito, perfeito. Sim. E aí tem isso, entendeu? É essa que o pessoal é tão bobo, gente, que eu não consigo nem... Enfim, melhore em seu esporte, Beltrão. Puta, aí é difícil, hein, cara. Caralho. Porra. Vocês têm uma resposta na cabeça? Porque assim, eu não faço ideia, pô. Mas tu tem que ter uma ideia. Eu acho que eu escolheria o Phelps. Porque ele tem... Porque a gente tá falando de... Por que eu vou escolher o Phelps? Eu acho que eu tenho argumento pensado aqui. Eu acho que eu tenho argumento. Não, porque os dois disputam modalidades que têm o mesmo escopo, né? Tipo, tem várias categorias dentro da modalidade. O Bolt está atletismo com várias provas de atletismo. Sim. O Phelps está natação com várias provas de natação. Se o Phelps tem mais medalhas e mais modalidades, ele é melhor no esporte dele do que o Bolt, que tem menos medalhas e menos modalidades. O Bolt tem três medalhas, né? Quer dizer, três categorias de medalha. Que é os cem metros rasos, quatrocentos metros e revezamento. Então ele tem quatro medalhas. Não, não sei. Não, não é quatrocentos, não. É duzentos. É duzentos, cem e revezamento. É cem, duzentos e revezamento. O Phelps tem duzentos e sessenta e nove mil medalhas, pô. Entendeu? Pro Bolt ser comparado ao Phelps, na minha visão, teria que ser, tipo assim... Óbvio que é humanamente possível, tá, gente? Só tô colocando. O Bolt deveria ter medalha de, tipo, maratona, tá ligado? Ou outras provas de atletismo, entendeu? Salto, triplo. O Bolt só tem ouro. Beleza. Mas o Phelps tem mais ouro que ele. Mesmo o Bolt só tendo ouro, pô. Não tem como, gente. O Bolt só tem ouro? A gente já falou disso em algum lugar. O Bolt só tem ouro. Caralho. E ele perdeu, na verdade, um dos títulos mundiais de 4% por causa de doping, né? Não dele. Não, pô. Foi um... Ah, não. Ah, é. Não, mas o Phelps também ficou ali fora por conta de doping. Sim, mas aí ele já tinha dado tudo, pô. Entendeu? Ele não perdeu medalha, sacou? O Phelps, ele pula uma Olimpíada, volta e papa tudo de novo, não é? É, então. Mas o que eu quis dizer é que o Phelps não perdeu medalha, entendeu? Tipo, não foi pegar o doping depois da prova. O Bolt perdeu a medalha, de fato, sacou? Ah, tá. É, e o Bolt tem um bagulho lá que ele largou antes, né? E aí... Lembra dessa porra? Que ele queimou a largada? É, mas isso foi mundial, se eu não tô enganado, mano. Ah, não, sim, sim, só uma coisa que... Mas, assim, é o que eu tô... Assim, eu não sei, eu posso estar falando um absurdo aqui, cara, mas é o argumento que eu encontro, que são dois gêneros absurdos. Só que, assim, um tem mais medalha e mais coisa. O Bolt tem menos medalha e menos categoria. Pra mim, é esse o argumento, entendeu? Eu sou muito feliz de não ter falado primeiro, meu Jesus Cristo. Ô, Marcelo, fala aí. Ele ainda não tem uma opinião. Ele quer que... Fala aí, o famoso me salva. Pelo amor de Deus. Faz um contraponto, pelo amor de Deus. Não, então, Bolt tem cara de... De ter... Não sei, velho, tipo assim, eu posso estar falando só de leigo isso, mas a gente aqui é todo dudólogo, né? Mas... Eu acho que americano, geralmente, tem mais facilidade pra ser bom nas coisas, por conta de todo o sistema, né? Agora, militei aqui. Mas é isso mesmo. É, então, aí, por conta disso, eu tendo a... Falar que Bolt teve mais dificuldade pra conseguir ser bom no seu esporte. Mesmo assim, foi pica e inacreditável e todo... Ele bate o próprio recorde, toda vez. Cara, tem... Desculpa, Marcelo. Aqui tem gente no chat falando. O Bolt jogou futebol. Gente, a pergunta é... Quem é melhor no seu esporte? Fora se o Bolt jogou futebol ou não, gente. Caralho. Ele é melhor no atletismo do que o Felps, é melhor na natação? Porra. Não é o melhor atleta, pô? Se fosse o melhor atleta, beleza. Eu ia falar justamente isso que o Lobo Anônimo falou aí. Que Bolt tem um ponto muito grande, é que Luiz Carlos Júnior fala Bolt em uma lenda. Mas, dito tudo isso, elogiei muito o menino Usain Bolt, né? Mas eu preciso dizer que Felps, não tem como, pô. Tipo, o cara... Ah, tu falou isso tudo pra falar que era o Felps? É, bicho, assim... Eu estou dando o devido valor pra Usain Bolt, mas não tem como, pô. Não tem como. Porque você fala de natação, você não fala de natação, você fala do esporte de Michael Phelps, pô. Perfeito. No atletismo ainda tem muita coisa, pô. Na corrida, você corre... Tudo que é canto aí, pô. Mas... Pô, na internet do Felps também. Pelo que a produção mandou aqui pra mim. O Bolt nunca perdeu e ganhou numa mesma corrida. Perdeu! Ganhou! Perdeu! Não, e esse negócio de Felps ter parado por doping e quando voltou ganhar tudo, isso conta muito, velho. É inacreditável. Isso conta demais. Eu vou votar no Bolt porque ele já medalhou no estádio Newton Santos, enquanto o Felps não deu uma abraçada no nosso estádio. Foda-se. É uma liaça. Foi 3x1 pro Felps, mas não tem jeito. Melhor pai. Cara, olha só. Não, não, não. Ganharia na porrada. Ganharia na porrada, Marcelo? Ah, com certeza, Bolt. Foda-se. Perfeito. É, eu tendo a achar... Eu acho que não tenho muito argumento pra isso, não. É só porque... Só a chima esvairada, né? A cara de idiota de Michael Phelps também, né? Ele tem uma carinha de idiota, então é um Bolt. O Felps tem cara que numa night, que se tem uma porrada, ele vai na judaria, pega caco de vidro e joga nos outros. O Bolt vai na trocação. Na trocação. Pô, já viu o tamanho da bola de basquete que o Bolt tem aqui? Ele é bem assustador. Ele é bem assustador. É inacreditável, pô. O Michael Phelps é aquele grandão, bobão. E o Bolt é, porra, é da trocação. Cara, eu tenho um argumento pra consolidar esse Bolt. O Bolt é o cara mais rápido do mundo. Ele pode fugir de qualquer um na porrada. Se ele resolver encarar o Felps é porque ele consegue ganhar dele e logo ele ganha. Ah, pode crer. Eu não queria se lutar. Não tem como o Bolt perder pro Felps. Se o Bolt souber que vai perder, ele corre. Entendeu? Caralho, é um bom ponto, manhã. E o Felps não vai jogar o Bolt numa piscina. Ele só entra pra ganhar, pô. Exatamente. Caralho, velho. Mas eu acho que, assim, pelo menos do que eu vejo de Felps, eu acho que Felps é aquele cara que, por exemplo, numa night, tá os dois. E os dois vão brigar? Fudeu pra Felps, porque ele tá doidão. Eu falei, oxe, caralho. É, ele até é isso. Ele vai precisar doidão de vacuna, né? Não vai querer briga, não vai querer paz. Exatamente. O Bolt vai colar na cara dele e acabou o show. Agora, a Everga do Felps é a fritaria. Mas então, mas não é... Não tem como, não tem como. Eu acho que, porra, ali no fundo, no fundo, no fundo. São dois atletas ali, dois caras fortes, cada um na sua característica. Mas, no fundo, é quem é mais mal aí, tá ligado? Quem é o cara que vai chegar e vai, porra, e vai, porra, e chocar. Quem manja mais da porradaria. Na verdade é essa. Bolt, uma lenda, ganhou com 92%. Calma aí, gente. O Felps é igual o Aquaman. Tu quer comparar o Aquaman com o Flash. Isso aí, ele destruiu. Só que, no caso, o Aquaman não teria um poder, né? Ele só é... Só nada, pô. Aí, brincadeira, pô. É comparar um peixe com um guepardo. O que é que tu faz? Tipo assim, é que eu não quero entrar nesse assunto, mas o poder do Aquaman... Pô, meu irmão, eu tenho vontade de socar o Aquaman todo dia que eu vejo alguém falando dele. Cara, o poder dele é respirar embaixo d'água e... Não, ele fala com o peixe. Ele controla o mar, pô. Não, não, ele fala com o peixe. Ele não manda no peixe. É, mas se ninguém for no mar... Não, só no mar. Você não pega ele, pô. Correnteza, força da água, tá ligado? Ele tem poder disso, não? Ele não consegue devastar Tóquio por causa de um tsunami. Tem, pô. Não, impossível, gente. Calma aí, cara. Ele mexe em qualquer água. Ele faz uma tsunami, ele consegue acabar com o mundo, se ele quiser. Eu acho que ele... Não, não assim, porque ele tem que... Ah, não, tanto por quê? Não consegue acabar? Caralho. Ele fora d'água, ele não faz porra nenhuma, né? Nada, zero, rosca. Então. É só um cara, tipo... Em Brasília, o Aquaman é um merda. É isso, pô. É que eu fiz um podcast com... Agora em Recife eu tô fudido. Rafael, estuda, tia. E você pensar bem, o Homem-Aranha também, o Homem-Aranha é pica no lugar que tem prédio. Você pega assim um macabro frio, opa, o Homem-Aranha não faz nada. Não tem prédio pra ele segurar, ele só corre. É um cara aleatório, eu sou um contador. É impressionante. Enfim, vamos... Começou a enveredar pra um lugar muito... Nada a ver, né? Sim. Enfim, melhor pai, Guilherme Beltrão. Ah, aqui não tem como. É Bolt. Não tem jeito. Porque aqui a gente... Qual é o argumento que a gente tem pra ver? Carisma. E quem é carisma? Não tem como, cara. O Phelps até... Eu não acho Phelps... É porque assim, o Phelps, ele apesar de ser maconheiro e ter tipo... Onde é coisa meio que, entre aspas, descolada, vazada da vida pessoal dele. Ele não tem mais nada, pô. Tipo assim, ele não é engraçado. Ele tem aquela cara de introvertido, né? É, ele não tem entrevista marcante. Ele não tem nada. Não lembra assim de nada dele, assim. Tipo, dele ser um cara... Sabe? Ele é nada. O Bolt, pô, tem a pose, o raio. Mãe faz tudo. O Phelps, nada. É brincadeira. Uma foto dos filhos de Bolt e... De Bolt, ó. De Bolt. E todos fazendo assim. É nada, cara. Explica de qualquer foto que Phelps faça. Pô, eu escolho o Bolt, mané. Eu escolho o Bolt. Não tem como. Porque aqui eu vou ter que usar o carisma, tá ligado? Cara, então... É fato. Porque eu tenho uma informação. Que o Bolt traiu a mulher. Aqui na Olimpíada do Rio, tá ligado? O ponto é... Quem é melhor pai, não é quem é melhor marido. Calma, calma, calma. Mas aí influencia, pô. Influencia, pô. Mas aí influencia, pô. Lógico que influencia. Mas o ponto é que... Porra, teu pai, tu vê teu pai esculachando tua mãe. Com três amantes. Irmão. Porra, isso vem da tua cabeça. Olha só. Olha só. A alienação parental. Eu não estou... Eu não estou negando que é um fator que dá uma quebrada na relação com teu pai. Só que você tem que saber separar o teu pai do marido da tua mãe. Dá pra você ter um pai mer... Ou melhor, o marido da tua mãe merda. E um pai pica, pô. Dá. É isso que eu quero dizer. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que não faz. Tóxico faz diferença. Porra. Mas... Cara, é porque eu estou com uma suspeita. Eu acho que não é, cara. Eu estou com uma suspeita de que ele traiu enquanto estava grávido. Eu não sei. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se está na cabeça. Isso aí você está confundindo a notícia. É o menino do reality lá. O Piangli. Piangli! Piangli! Esse sim é um pai de merda, né? Não sei se sabe. Porra, esse aí... Primeiro que o filho estava nascendo, ele estava no Big Brother. Mas beleza. Ele vai pagar dinheiro, suave. Eu entendo. Eu entendo. Não faria, mas eu entendo. Aí depois foi para outro reality. E agora... E terminou a traição. É difícil, é difícil. Ó, você até só comentando aqui a discussão, cara. O Bolt tem uma filha chamada Olympia Lightning Bolt. Olympia Lightning Bolt. Acabou a discussão, gente. Pô, mas isso aí era para ser positivo a favor dele. Pô, é o nome carisma para caralho, pô. E a porra... Se não tivesse esse nome aí, tu ia ficar puto, não? Depende, cara. Eu sou filho do Bolt, vou ficar puto com o quê, irmão? Tá ligado? Tá bom. Sabe quais são os nomes dos filhos do Túlio Maravilha? Isso aí não acreditaram também. Mesmo esquema. Vem, vem, vem. Túlio e Tuliane, pô. Pô, o que é? Pô. Tuliane é pica, moleque. Mas eu tenho um irmão de consideração, né? E a mãe dele se chama Frank Sileide. O irmão Frank Sileino, a irmã Frank Sinete. É Frank mesmo? É Frank Sileide, não é Frank Sileide. É Frank Sileide. Caralho. Frank Sileide. Aí o irmão é Frank Sileino e a irmã é Frank Sinete. Eu tenho outra linhagem familiar que é simplesmente inacreditável, que é a da minha avó, né? Que é a minha avó, Zenaide. Aí as irmãs, Zorilda, Zalquíria, Zuleide, Zoraide. Caralho, tem muito nome, velho. Cara, você é a única família no mundo que tá jogando stop, cai na letra Z e ninguém fica preocupado, pô. É nome pra dar pro caralho, porra. Mas, Marcelo, assim, a parte do Frank Sileide, os pais eram fãs de Frank Sinatra. Assim, a gente não precisa ser louco. É, deve ser. Eu acho que é a única explicação possível, né? Porque, gente, qualquer coisa diferente disso é maluquice, não? É. Eu espero que... Pô, deve ser. Deixa eu cavocar um pouco. A gente não é fã de Frank Sinatra, é louco, tá? É. Não conheço uma música. Pô, o papo reto não conhece nenhuma música. Claro que conhece. Mas eu vou dizer que é perfeito, pô. Ah, marcou uma geração inteira, gente. Pelo amor de Deus, quem não conhece? Lógico. Deu o melhor pai usar em Bolt. Mais rico, cara. Bolt. Puta que pariu. Esse é difícil, hein? Vocês acham que é o Bolt? É muito mais vendável, né? Eu acho que é muito mais mediático, pô. Eu não sei se o Phelps tem, tipo, uma visão meio empreendedora aí que a gente não sabe, tá ligado? Mas o Bolt, assim, eu já comprei, por exemplo, com uma camisa na Puma. Quando eu fui aos Estados Unidos, em 2010, que era a camisa da Puma, escrito, igual a coisa do Bolt, tá ligado? Tipo assim, ele tinha coisas da Puma vendendo com a marca dele. Ele é um dos atletas mais famosos do mundo, tá ligado? Ele era, até o Neymar chegar, ele era o principal garoto propaganda da Puma. Não, além do que, ele, porra, Puma é ele. É, porra. É, exato. Exato. É, o dinheiro que ele deve receber da Puma é um almoço de Campaú. Mas Michael Phelps não é patrocinado por nenhuma marca, não? Não, deve ser. Não, deve ser. Não, a gente nem sabe, né? Pra tu ver, a gente nem... É, deve ser mais, alguma coisa assim. É. Under Armour, é, Under Armour. Pode ser. Não, Under Armour é o caralho, porra. É, exatamente, meu saco de boné, porra. Então, assim, é, pelo fato de ele estar muito associado à Puma e... Eu já vi uma coisa, ele tem um restaurante na Jamaica, acho que é em Kingston, se eu não me engano, que ele é o restaurante lá do Guia, ele é assim, né, fazendo uns bagulhetes lá e tem o hambúrguer, que é o número 9.58, o nome do hambúrguer, que aí é o tempo dele e é o restaurante mais bem frequentado do lado do que é lá. Essa última parte, você inventava alguma coisa. Vamos fazer aqui o Fortuna de Usain Bolt. Vai, vai, vai isso. A Fortuna do Aster Estimada... Nossa. Calma aí, Fortuna... Tudo bem, gente? Michael Phelps. Ai, caralho. Tá porra. Pô, agora fala, tô nervoso. É muito mais dica. Então, é foda, né? Porque, tipo assim, Fortuna de Michael Phelps, num site que eu não sei muito... Qual o outro site? Ih, ó. Com certeza confiava. Não, ó. Infomoney.com, matéria da Infomoney. Usain Bolt deixa Michael Phelps para trás quando o assunto é dinheiro. O atleta jamaicano de 20... Foda que essa matéria é de 2016. Vazonde a produção achou, né? A pauta, né? Essa matéria é de 2016, pô. Matéria é de 2016. 2016, ele tinha 71 milhões de dólares de fortuna. E o Michael Phelps tinha 44. Caralho. O Michael Phelps não conseguiu recuperar. Não virou esse jogo, não. Não acho que não virou. Em cinco anos não virou, não, mano. Não dá pra virar esse jogo. Isso foi de quando? É de quando essa parada? Cara, isso aqui é de 17 de agosto de 2016, cara. É pós-Olimpíada 2016? Isso. Não virou, não virou. Olha que doideira. 22 de agosto de 2016, tipo, cinco dias depois dessa matéria na Infomoney, a Época Negócio fez uma matéria do Usain Bolt da fortuna falando que, de acordo com a Forbes, a quantia é 32 milhões de dólares. Ou seja, menos que os 44 do Michael Phelps. Ou seja, quem vai decidir quem é mais rico é a gente. É o chat, exato. No chat deu Bolt. Aqui também deu Bolt. Aqui também vai dar Bolt, é. Vai ser Bolt, pô. Não tem jeito. Ih, essa última categoria aí, gente. Me desculpa. Essa categoria aqui não existe. Não existe por quê? Eu acho meio injusto, porque não deveria nem estar aí, assim. Pô, gente, eu acho que o Bolt é muito mais reconhecível do que o Phelps, cara. Ah, não. É muito Bolt, né? Muito, pô. É, mas é muito bom. E pra cada vez que ele fizer assim, junta mais 20 pessoas. Ah, a direção lembrou aqui que o Phelps fica muito tempo na piscina, de toca, óculos. Galera não lembra. Tipo, quando ele tá sendo ele, ele não tá, tá ligado? O Bolt, ele é Bolt, pô. É, e assim, o Phelps, é porque se ele não fosse gigantesco, ele deve ter uns 3 metros de altura, ele seria mais um, assim, de uma maneira. Vagabundo, ele é um cara comum usar saralhaço. Eu queria destacar, né? Só que o Bolt tem 1,90, pô. Não, eu sei. Mas o Bolt, meio se mostrando mais baixo, a cara dele é muito mais baixo. 1,95, moleque. Ele é mais alto que o Phelps, caralho. No Shopping Rio Mar, no Shopping Rio Mar aqui de Recife, Camutanga tiraria mais foto que os dois. Mas tudo bem. Bolt ainda tira mais foto. O Cook, moleque. Porra, passando por... O Cook, moleque. O que é lenda, porra? Esquece, esquece, mano. Inclusive, aquela faixa ali de campeão pernambucano... Calma, eu fiquei na faixa da faixa. Aquela ali, a faixa de campeão pernambucano de 2004, passou pelo peito do Bachola, né? É mesmo? É lógico. Ah, tu é muito náutico, mano. É que você é muito náutico, nem moral pra caralho. Eu fico triste por causa disso, sabe? Eu não consigo... Ó, informações que esta foi a votação mais desequilibrada da história do programa. Entramos as porcentagens ou produção? 98% dos votos para Usain Bolt como o homem que tira mais fotos no shopping entre ele e Michael Phelps, que eu acho que é a grande verdade, né? Talvez seja porque também a produção sempre coloca Phelps e logo depois... Bolt, uma lenda, um rato, o que acontece no Newtonson. Eu acho que pode ser isso mesmo. Mas, pô, não tem como, mano. É carisma, cara. É carisma, é foda. O carisma fez o Bolt ganhar as três últimas categorias. Melhor pai, o mais rico que dá patrocínio. E mais fotos no shopping. Se a gente conversar um pouquinho mais aqui, a gente vai mudar as de cima também. É um pouquinho aqui no ouvido que é um abraço. É um argumento assim a mais e a gente vai com ele. Mas também natação é até meio que fácil, né, rapaziada? Porra, o bagulho é correr. Aí já vai embora, aí já começa. Aí eu começo. Mas, pô, se você parar pra pensar, se eu não me engano... Pô, aí eu vou tirar uma informação do cu aqui que vai ser coisa linda. Se eu não me engano, na primeira Olimpíada da história, primeira... A única prova que tinha lá e tem hoje... 100 metros rasos. Essa aí não tem condição de tu saber isso, não. Olha a minha cara. Olha a minha cara pra você. Caralho. Pô, mas isso soa muito verdade. Ah, não, é maratona. Pô, mas é corrida também, gente. Caralho. Eu acho que eu tô certo de alguma forma. Vilarão. Modalidades disputadas. Ciclismo, atletismo... Puta que merda. Então eu inventei muito. Acho que essa era moderna, na real. É, então. A primeira Olimpíada da história. É, era moderna, com certeza. Em 1896. Agora a primeira da história, de fato. Olimpíada 1, veio. Primeira edição. Teve apenas uma prova, corrida. Caralho. Puta que pariu. Me respeita nessa... Vencida por Coroibos. Cozinheiro e cidadão de Elis. Porra, eu sei muito. Caralho, moleque. Porra, eu sou muita informação, cara. Pelo amor de Deus. Porra. Olimpíada 1, onde é que tu visse isso? Onde é que tu visse isso? No Wikipedia. Sei lá, irmão. Num site 100% desconfiável. Só pra lembrar que dá pra mudar o Wikipedia, tá? Não, era um site. Não era o Wikipedia, não. Mas era um site, tipo assim... Tudo sobre Grécia. Caralho, é muita informação, mané. Porra, por isso o Bolt virou. E ainda te chamamos de idiota, velho. É isso que eu fico puto. É isso que eu fico... Se fosse um programa que quer ser um excelente informante, aí vem comigo.